A pessoa mais grandiosa que conheci, depois de meu marido e de meus pais. A pessoa que mais me influenciou e que mais me importou nesta vida. Digamos que você pudesse falar com ele agora, o que você diria para ele? Roberto, você sabe que sempre te amei muito. E que sempre vou te amar. E que todas as noites rezo por você. E espero que agora sim tenha paz lá dentro. Como só o mar, não é? Que tenha paz no céu, com seus pais, com sua esposa Graciela. E com todos os anjos. Além disso, já estão aí o professor Girafales, a bruxa do 71. Já estão aí todos os demais. E logo estarei por aí. Só não me apresse porque não tenho pressa. Vou estar contigo. Vou te abraçar e vou te beijar. E sei que nunca mais vamos deixar esta amizade e este carinho de pai para a filha. Te amo muito, Roberto. Que Deus te abençoe. Obrigada por existir. Obrigada por ter estado este tempo, ainda que tenha sido pouco. E nos faz muita falta. Te amo. Tchau. 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 Tchau.